Estamos aqui para apresentar... Pablo Carpaulo Essa foi a apresentação mais sensual que eu já tive nesses 12 anos de circuita Ah, tinha sido a minha, né? Quem é você? Eu sou o Jamie Vitaliza toda a banda Humor Márcio Severino Quais são os entregantes da banda? Eu, Jamie, vocalista Raoni, guitarista e vocal Ronaldo, baixista Luiz Guilherme, baterista Diego, no teclado E Wellington, na percussão Eles existem também Essa interação, assim, legal, bacana É só com vocalista Quando eu entrevisto guitarrista, baixista, baterista É tudo ofensa gratuita do nada Olha, eu gosto de entrevistar um povo assim Ruto Maravilha Mormaço Severino, da onde veio esse nome? Mormaço Mormaço, por causa do calor de Cáceres E Severino, por causa do... uma homenagem ao avô do nosso coaxista E também... uma brincadeira com uma palavra severa O calor de Cáceres ser bem forte É... eu detestei a trocadinha Só quem não entende detesta Gostar das pizza? Quem fez você? Na verdade foi Usou luva ou usou? Passou álcool nessa não? Não, não, não A gente é a de vacina Esse boné tá fazendo o que na sua cabeça? Ó, denúncia Incoerência que chama isso aqui, ó Não gostei Esse é o modo da democracia Deixar o convidado falar O que é você? Eu sou o... vitalista com o Marcio Severino Tá uma entrevista muito triste, né? Quem é você? Ronaldo Eu sou o baixista do Mar Marcio Severino Agora eu quero que você possa cruzar a história da banda Não? Não Eu sou o inglês com o bar Comigo e o Paulinho Tomando uma cerveja e... Pirei pra cara do moleque Falei, cara, vamos trocar junto Então foi uma cerveja que fez vocês ficar Sendo a vergonha da família e criar uma banda de rock'n'roll Pais e mães Faça seus filhos ficar longe da Jurobeba Eles podem virar roqueiros Mas quem me mal tem nisso, mano Eu agradeço a Jurobeba Assim terminamos o Sicuta Confidencial Banda Amor Mas Severino Banda Amor Mas Severino Banda Amor Mas Severino Ms. Phonetal A Sонь Pintando Pintando Obrigado.